Essa música pra mim é uma das mais lindas de todos os tempos Essa é a Morave Garapava, São Paulo Sério? Que top Um dia eu disse vou embora, vou buscar meus sonhos em outro lugar Provar o beijo de outra boca, deitar no outro corpo pra poder sonhar Um dia eu disse não te quero, por favor me deixe, não te amo mais E quando eu fechar a porta, quero ir bem longe, sem olhar pra trás Mas o tempo não perdoa, pensa muito boa pra qualquer lugar Bateu em mim uma saudade, a dura verdade até me fez chorar Lembrei daquele amor tão lindo que eu deixei fugindo Escapar das mãos, sozinho me senti no mundo Quando olhei no fundo do meu coração Triste igual um passarinho que deixou o ninho, resolvi voltar Pra ver se a felicidade eu encontraria no mesmo lugar E quando eu cheguei em casa, ela abriu as asas pra me receber Que num sorriso foi dizendo, todo esse tempo esperei em você A vida deu em mim um soco, acho que foi pouco por tudo que fiz Eu quase morri de vergonha quando vi seus olhos me dizendo assim Esquece isso é coisa à toa, quem ama perdoa Eu nunca te esqueci Segura junto, gente E quando eu cheguei em casa, ela abriu as asas pra me receber E num sorriso foi dizendo, todo esse tempo esperei em você A vida deu em mim um soco, acho que foi pouco por tudo que fiz Sem perceber Sem perceber a gente mata de amor, maltrata quem nos faz feliz Eu quase morri de vergonha quando vi seus olhos me dizendo assim Esquece isso é coisa à toa, quem ama perdoa Eu nunca te esqueci Você me emocionou, cara Fica assim, cara